Olá pessoal, hoje vamos apresentar um acessório interessante para o seu iDevice, um helicóptero controlado à distância. É um aparelho que irá fazer muito sucesso entre as crianças, mas eu pessoalmente acho que os adultos é que vão brincar mais. Este aqui é o helicóptero que nós recebemos da New Sky para fazermos testes. Vamos dar uma olhada nos detalhes técnicos. Este mini helicóptero pode voar por até 7 minutos contínuos, depois de ser carregado por 30 minutos. O helicóptero vem acompanhado de um pequeno acessório transmissor, que deve ser plugado diretamente à saída do fone de ouvido do iPhone, iPod ou iPad na hora da operação. Também pode ser utilizado em dispositivos com sistema Android. É um aparelho leve e robusto. Tem o transmissor incluso. Distância máxima de operação de 10 metros. Compatível com iPhone, iPod Touch e iPad e celulares e tablets com sistema Android. Tem baixo consumo de energia e o helicóptero e transmissor podem ser carregados via USB. Instalando o aplicativo A instalação do aplicativo é muito fácil. Basta entrar na App Store ou na Play Store e buscar por iHelicóptero. O aplicativo é gratuito. Após a instalação, basta abrir que se o transmissor estiver plugado corretamente, o helicóptero estará pronto para ser pilotado. Para carregar as baterias, você pode usar o USB do computador. Gasta em torno de 30 minutos para carregar. Após carregar as baterias, instale o transmissor conforme você está vendo no vídeo e verifique se o helicóptero está ligado. Então, abra o aplicativo e já pode começar a pilotar. Comece devagar para não estragar o aparelho logo de cara. Você precisa se familiarizar com os comandos primeiro. Bom, apresentamos para você... Um acessório interessante e divertido. É uma excelente opção para presente. Eu, pessoalmente, vou dar de presente para mim mesmo. O iHelicóptero pode ser comprado na New Sky de Comac ou no site que está aparecendo no seu vídeo. É só comprar e se divertir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí